Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. Nós estamos aqui hoje para fazermos uma sobremesa, uma sobremesa muito fácil, muito simples, leva somente três ingredientes, é muito fácil de preparar, muito simples e vejam que aspecto maravilhoso. Eu fiz aqui uma decoraçãozinha para alegrar um bocadinho o nosso prato, vejam só que bom aspecto que ficou. Temos aqui a nossa sobremesa, que eu cortei a fatia, vejam que bom aspecto que ela tem. Sem mais demoras, vamos passar aos ingredientes do nosso vídeo e atenção, fiquem no vídeo porque há dois ou três pormenores muito importantes nesta sobremesa. Vamos aos ingredientes da nossa sobremesa. Vamos começar então com mais uns ingredientezinhos desta nossa sobremesa. Só vão ser três ingredientes e vocês vão ver como ela vai ficar simplesmente maravilhosa. O que é que nós temos aqui? Eu tenho aqui cinco ovos, eu já esparei, cinco gemas, cinco claras, eu tenho aqui uma latinha de leite condensado e tenho aqui uma embalagenzinha de queijo creme, no meu caso até é Filadélfia. Sem mais demoras, vamos passar à nossa batadeira. Temos aqui a batadeira, vamos colocar as nossas claras, batidas, um bocadinho de sal, que é para ajudar e vamos bater até elas ficarem firmes. Como vocês podem observar, tenho aqui as claras batidas, vamos reservá-las, guardá-las no frigorífico e passamos ao passo seguinte. De seguida, vamos bater as nossas gemas. 2 minutos deve ser o suficiente. Vamos acrescentar o creme de queijo e vamos bater mais dois minutos. De seguida, vamos acrescentar o leite condensado. Vamos bater mais dois minutos. Temos o nosso creme batido, estão aqui as claras. O que é que vamos fazer? Vamos dividir mais ou menos em três e misturar cuidadosamente. Vocês já sabem como é, devagar, que é por causa de não retirarmos o ar. Como vocês já viram, é uma sobremesa também muito simples, muito fácil e só três ingredientes. O que é que nós temos aqui? Eu tenho uma forma 20 centímetros forrada com papel vegetal. O que é que eu vou fazer? Vamos colocar essa mistura na nossa forma e agora começa a parte mais importante. Agora começa a parte mais importante. O nosso bolo vai ser assado em banho-assado em banho-maria. Depois, importante, o nosso forno já está ligado, pré-aquecido. Vamos deixar meia hora a 160 graus. Depois, vamos baixar a temperatura para 120 graus, 160, bem para 120. Vai ficar lá 20 minutos e depois vamos desligar o forno e deixá-lo mais 10 minutos. Esse esquema já deve estar aparecer no vosso ecrã e também vai ficar na descrição do vídeo, que é para não haver dúvidas nenhumas, nem problema nenhum. Essa é a parte importante, é a parte crucial desta receita. Banho-maria, vamos deixar 30 minutos, depois 20 e depois desligado. Vamos ao forno. Vamos ao forno e nós já voltamos. Reparem como está o nosso bolo acabadinho de tirar do forno. Agora vamos aguardar que ele arrefeça completamente para depois empratarmos o bolo e vamos ver como ele ficou. Bom, como vocês podem observar, já tenho aqui a nossa sobremesa desenformada. O que é que eu vou colocar? Vou colocar um bocadinho de açúcar, assim, pulvilhado. E agora, tenho aqui também, assim, que é para fazermos uma decoraçãozinha. Aqui assim, com o morango, que esta sobremesa vai ficar divina. Mais um bocadinho aqui e esta vai ficar a nossa sugestão de apresentação. Tirando isso, vamos ao que nos interessa, como ficou esta nossa sobremesa. Assim. Reparem, vejam só que bom aspecto que ela tem. E agora, vamos, aqui assim, colocar no prato. E aqui temos a nossa sugestão de apresentação desta nossa sobremesa. Uma sobremesa fácil, simples e muito prática, como vocês puderam observar. Já agora, se vocês gostaram deste vídeo e desta nossa apresentação, não se esqueçam. Deixem ficar os vossos comentários. Se vocês ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se no canal. O bem haja a todos e boas receitas! E agora, vamos, aqui. Obrigado.